Tem que ficar... tem que ficar no vermelho. Legal. Beleza. Rogério, das dicas que você aprendeu no treinamento, qual que foi a que você lembra em primeiro lugar? Ah, Franco, sem dúvida a da entonação de voz. Não tenha dúvida. Aquela história de falar forte, falar fraco, falar mais rápido, falar mais lento. Fundamental para a comunicação. Não tenha dúvida que quando você vai falar em público, você não deve seguir um ritmo só, uma entonação só. Além de interpretarmos o conteúdo colocado na palestra, a gente vai interpretar a maneira como o palestrante vai estar se colocando, como a pessoa está se comunicando, o que é que ela vai apresentar. Você vai conseguir perceber mais rapidamente quando ela está próxima de concluir a apresentação. Então, através dessas dicas que tive no treinamento, isso vai ficar muito mais claro. O Rogério falou nesse evento aqui na Caixa, FNAI Caixa, sobre acessibilidade, inclusão. O Rogério é cego. Nasceu já, não é, Rogério? Nasci cego, sim, Franco. Aham. Para aprender as técnicas de comunicação, sem ver o que eu estava te passando, como que é? Qual que é a sensação? O que é diferente? Conta para a gente. Aí entra a questão da inclusão. Não necessariamente eu vou fazer o que você faz da mesma maneira. Gente, você, no caso, adaptou sua metodologia, a adaptação da metodologia, como há para muitas outras coisas. Alguns treinamentos de movimento, de aquecimento, você vinha e mostrava, eu tocava para saber como você estava fazendo. As aulas em si, para encaminhar depois, ao invés de trabalhar com texto, eu utilizava dos áudios. Então, é possível fazer, sim, essa inclusão, sendo feita adaptações. Agora, no dia a dia, nem tudo está adaptado? Infelizmente, nem tudo. Infelizmente, a gente já avançou muito, muita coisa já foi feita, mas muito ainda para ser feito. Muito tem que ser realizado ainda para que tenhamos um país, para que tenhamos um mundo acessível e inclusivo. Rogério, obrigado pela participação, um abraço e até mais. Beleza, Franco. Valeu a satisfação estar com você, participando desse treinamento e batendo esse papo com você e com a galera que lhe segue. Legal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.